Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Hoje vamos treinar cálculo rápido com adição de frações. Gostou da ideia? Deixe um like! Quer ficar sabendo dos nossos próximos vídeos? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nove décimos mais onze doze avos mais quatorze quinze avos. Quanto que é? Começo colocando um traço grande de fração. O menor múltiplo comum, a dez, doze e quinze, vale sessenta. Vou anotar bem aqui. Sessenta dividido por dez é igual a seis. Seis vezes nove é igual a cinquenta e quatro, mais... Sessenta dividido por doze é cinco. Cinco vezes onze é igual a cinquenta e cinco, mais... Sessenta dividido por quinze é quatro. Quatro vezes quatorze é igual a cinquenta e seis. Estamos quase terminando. Repito o sessenta bem aqui. Cinquenta e quatro mais cinquenta e cinco é igual a cento e nove. Cento e nove mais cinquenta e seis é igual a cento e sessenta e cinco. Se precisar, verifique. Aqui neste canal nós gostamos de simplificar o resultado. Tanto cento e sessenta e cinco como sessenta são divisíveis por quinze. Sessenta dividido por quinze é igual a quatro. Cento e sessenta e cinco dividido por quinze é igual a onze. Onze quartos é nossa resposta na forma simplificada. Podemos ainda escrever essa fração na forma de número misto. Na divisão de onze por quatro, o quociente inteiro é dois e o resto é três. Então, nosso resultado é o mesmo que dois inteiros e três quartos. Na forma de número misto, o resultado é dois inteiros e três quartos. Na forma de fração irredutível, nosso resultado é onze quartos. Você está sendo desafiado a escrever esse resultado na forma de número decimal nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixe no seu comentário uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus